Os esportes tradições, ele tem também, nunca pode perder, o que perder pra ninguém É esse imenso prazer que a nossa torcida tem, que a tua estrela te conduz ao Botafogo, amém? Salve torcedor alvinegro, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo no canal Botafogo Paixão Sem Limite Se você não é inscrito no canal, aqui embaixo tem um botãozinho assim, inscrever-se, clica nele e seja inscrito no canal Se você já é inscrito, deixe seu like, assim você vai estar ajudando no crescimento do canal E o Youtube divulgar o canal pra mais pessoas Então, galera, diário alvinegro, tema de hoje, são vários temas, né? O primeiro tema de hoje, Zagueiro Carle Em entrevista na live ontem, o ex-dirigente Gustavo Noronha informou, né? Ele disse, revelou que o Zagueiro Carle já expulsou o jogador que desrespeitou o clube do vestiário após uma derrota Na ilha do governador, né? Quando o Botafogo jogava na ilha E ele torce pra que o Zagueiro volte pro Botafogo Porque o Botafogo tem uma dívida com o Zagueiro E o Zagueiro nunca desrespeitou o Botafogo E nunca mencionou e botaram na justiça Então ele torce pra volta desse jogador Segunda notícia do dia O interesse do Botafogo em o Fernando Diniz e no Dorival Júnior Está entre esses dois jogadores Mas tem o terceiro Entre esses dois treinadores, né? Tem o terceiro técnico que também tá na disputa, que é o Thiago Nunes Então, até o final da semana o Botafogo vai estar anunciando o seu treinador Isso é muito legal, cara, muito importante Porque vamos ter um treinador com experiência Que possa dirigir o clube, possa ensinar essa molecada Então isso é muito importante Outra notícia do dia foi o vazamento da informação Da festinha do Bruno Nazário Essa informação só vai ser divulgada nos canais amanhã Mas eu já tô trazendo aqui pra vocês O Bruno Nazário, depois da derrota do Botafogo Quanto o Grêmio da goleada sofrida por 5x2 no Nilton Santos Ele foi pra sua casa, fez uma festinha de aniversário E convidou alguns jogadores do Elêmico Jogadores que a gente já sabe, né? Que é o Babi, o Marcelo Benvenuto, o Caio Alexandre, o Pedro Raul Esses jogadores e o Renteria Que a gente sabe que não tem compromisso nenhum Então, acho que o Botafogo deveria dar uma explicação Diretor de futebol, tem que cobrar e tem que punir Na hora de punir os garotos, punir Punir o Enio, punir o Andrei Então tá na hora de punir também o Bruno Nazário Que já demonstrou agora no jogo contra o Goiás Que o cara não correu nem um quilômetro O cara não correu Entrou no segundo tempo, ele não fez nem questão de correr Então tá na hora de punir e negociar Mas negocia com o clube de Série B, de Série C Pra ele ganhar bem menos, empresta ele lá Divide o salário, faz o que for Mas deixa ele ou então deixa pra treinar separado Já que ele desrespeitou Por isso que o Botafogo precisa de alguém com liderança E o Botafogo já tá vendo as tratativas com carne E também tá vendo com aproximação do goleiro Jefferson Porque isso não pode acontecer Não pode acontecer no Botafogo E outra notícia também Os clubes do Rio, junto com a Federação Rejeitaram a proposta da Globo de 50 milhões Pela transmissão do Campeonato Carioca Por quê? Porque o modelo da Globo quer Não foi interessante para os clubes Ou seja, você vai dividir 50 milhões Mas só a TV Globo vai poder mostrar o Carioca Isso não é interessante O que os clubes querem? Eles vão ganhar menos com a Record Que é a proposta de 11 milhões Mas vai poder transmitir no YouTube Nos seus respectivos canais Então o que o Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco vão fazer? Eles vão fazer um pacote Tipo de televisão A gente vai pagar esse pacote Pra poder assistir os Jogos do Carioca É isso mesmo que você ouviu Nós vamos ter que pagar esse pacote Pra poder assistir os Jogos do Carioca Os Jogos que não foram transmitidos pela Rede Record Então galera, esse foi o Diário Alvinego de hoje Se inscreve no canal Deixe o seu like E até a próxima Valeu!